Vamos lá, está gravando. Luz, câmera, ação! Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu primeiro Manu Responde. Eu selecionei algumas das perguntas que vocês me mandaram no Insta. Inclusive já quero deixar aqui embaixo pra vocês. Sigam o meu Instagram Manu Pai Oficial, porque é lá que eu lanço as enquetes, lanço as caixas de perguntas, é lá que vocês podem me mandar sugestões para os próximos vídeos. Então é isso aí, vamos começar. Vamos lá, primeira pergunta. Qual era o seu sonho quando você era criança? Bom, meu maior sonho quando eu era criança era ser cantora, conhecer Nova York e cantar na Broadway. Com quantos anos você descobriu que cantar era o que você queria? Com três anos. Você já viajou pra fora? Então, até o momento eu viajei só pra Argentina, mas vou viajar muito mais ainda. Doce ou salgado? Vixe, gente, os dois. Comer primeiro o doce e depois o salgado... Não. Não, pera. Volta aí. Comer primeiro o salgado e depois o doce de sobremesa. Eu confundi. De onde surgiu a ideia de cortar o cabelo assim? Ou você sempre teve o cabelo curto? Gente, vocês que começaram a me acompanhar agora, talvez vocês pensem que eu sempre tive o cabelo assim curtinho. Mas na realidade, a minha vida inteira eu tive o cabelo muito comprido, muito longo mesmo. Se vocês entrarem no meu Insta e rodarem um pouquinho mais pra baixo, vocês vão ver que meu cabelo era muito grande. Ele foi grande até os meus 17 anos. Foi no ano passado que eu cortei ele curtinho. E assim, de onde surgiu a ideia? Eu não sei. Me deu na telha assim, vontade de de repente cortar o cabelo curto. E eu falei, ah, vou mudar. E pronto, mudei. Você já quis ser atriz? Já. Quando virar no Maranhão, Manu? Gente, essa pergunta aqui foi muito complicado de selecionar porque eu recebi muitas mesmo no Insta. Manu, quando você vai vir pra Espírito Santo? Quando você vai vir pra João Pessoa? Quando você vem pra Bahia? E, gente, eu quero dizer pra vocês que agora eu vou começar a fazer agendas em outros estados. No momento eu moro no Mato Grosso, mas em breve vou morar no Rio de Janeiro. E eu vou fazer agendas no Brasil inteiro. Pretendo ir pra vários estados fazer agendas. Então vocês aguardem que em breve eu estarei no estado de vocês. Em nome de Jesus. Manu, qual é o seu maior objetivo profissionalmente? Bom, gente, eu tenho muitos objetivos profissionalmente. Eu sou uma pessoa muito, assim, planejadora, bastante sonhadora. Então eu tenho muitos objetivos. É difícil até falar o maior. Mas um dos meus objetivos profissionais é ganhar o Grammy Latino, sei lá. Ah, mas eu vou ganhar um dia. E o Grammy Latino é para... Drumroll, por favor. Manu Paiva. Você tem irmãos? Sim, eu tenho duas irmãs e sou irmã do meio. Qual é o seu cover preferido dos seus? Gente, muito legal essa pergunta. É... A maioria de vocês devem achar que o vídeo meu preferido é o Minha Vez. Pelo fato de ser o mais visualizado e ser, inclusive, a gente chegou a 10 milhões de visualizações desse vídeo. Eu quero agradecer a vocês de coração e agradecer a Deus primeiramente. E comemorar, né, os 10 milhões desse vídeo. Só que ele não é o meu preferido. Tipo, eu gosto muito dele. Só que... Assim, por incrível que parece, o meu favorito é o Respira. Porque ele foi lançado no Setembro Amarelo. Foi lançado... É uma música que fala muito, assim, sobre depressão. E o Samuel Mariano escreveu ela para pessoas que sentem esse desejo de suicídio. E quando essa música foi lançada, em setembro, ela ajudou muitas pessoas. E eu recebi uns testemunhos maravilhosos sobre ela. É assim como todos os outros vídeos também, né. Mas essa música, ela tocou muito no meu coração por conta desses testemunhos que eu recebi. Então, maravilhoso isso. Em qual igreja você congrega? Eu congrego na Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança. Inclusive, mandar um grande abraço para o meu pastor, o pastor Edivaldo. Minha pastora Eliane. Que são os meus grandes pais na fé. Você já errou a letra da música em alguma ministração? Com certeza já errei, mas eu sempre finjo que é improviso, então a igreja nem percebe. Você é a vergonha da professora! Qual é a sua extensão vocal? Gente, eu recebo muito essa pergunta, eu sou soprano, tá? Quem é o seu melhor amigo depois de Jesus? Bom, gente, o nome do meu melhor amigo é Andro Felipe. O Lucas comprava. Gente, eu não aceito isso. Gente, o Lucas se sentiu ofendido. Lucas, o importante é ter saúde, tá bom? Olha que louvor. Pode falar que eu sou pelo menos o segundo. O segundo, você é o segundo. Bom, você sabe cozinhar? Qual é o seu prato predileto? Inclusive, quero mandar um beijo para quem me enviou essa pergunta aqui, que foi a Paola Carla, que é uma parceira minha, uma cantora lá da MK Music Brasil. Canta demais, é uma bênção. Bom, gente, eu não fui uma menina que aprendeu a cozinhar bem cedo, né? Igual outras meninas que aprendem a cozinhar ainda na pré-adolescência ou crianças e tal. Eu tô aprendendo agora, recentemente, depois que eu fiz 18 anos, foi quando eu comecei a aprender a cozinhar. Então, não me considero ainda mega experiente na cozinha. Não sei fazer muita coisa, mas eu já consigo cozinhar tudo que é necessário, assim, né? O básico, arroz, feijão, essas coisas assim. Tudo que eu preciso fazer para comer todos os dias, eu consigo cozinhar. Mas ainda tô aprendendo, vou aprender muito mais ainda da cozinha. E o meu prato predileto, bom, se for de lanche, eu gosto muito de pizza. Mas, assim, referente à comida, eu sou muito fã da carne. A gente é muito fã da carne, então eu gosto bastante de uma picanha, de um churrasco. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com fome. Vai, vamos logo. E como última pergunta, eu quero ler essa pergunta aqui que um irmão mandou lá no meu Insta e eu achei muito interessante. Ele disse assim, Manu, como é pra você olhar pra onde Deus te colocou e ver que valeu a pena ser fiel? Gente, é uma coisa assim que a gente não tem nem muitas palavras pra expressar como é que a gente se sente ao ver o tamanho cuidado e o tamanho da fidelidade de Deus todos os dias com a nossa vida. E a gente vê que vale a pena você decidir seguir a Jesus. Você decidir renunciar e abandonar algumas coisas pra você seguir realmente a Deus. E tudo isso não só com o pensamento de onde é que Deus vai nos colocar. Porque o melhor de tudo não é ver hoje onde Deus me colocou. Isso é ótimo, isso é uma bênção. Isso é maravilhoso, eu sou muito grata a Deus por isso. Mas uma coisa que meu pastor Edivaldo sempre diz, que Deus tem me dado grandes bênçãos, mas que a minha maior bênção já é ter Jesus. Minha maior bênção já é ter a presença de Jesus. Então, o meu maior presente é esse. É ver que vale a pena ser fiel, vale a pena andar e seguir a Jesus. Independente de onde Deus vai me colocar ou não, tudo isso é consequência de uma vida ao lado, uma vida com Deus, uma vida caminhando sempre com Jesus. Isso é o melhor e o meu desejo é que você caminhe sempre com Jesus. Independente de eu estar fazendo um vídeo sobre uma tag ou qualquer vídeo que seja aqui no meu canal, eu quero sempre deixar a mensagem de que vale a pena você viver sempre com Jesus. Quero agradecer a vocês por terem mandado as perguntas. Quem eu não respondi a pergunta, eu vou fazer uma no responde 2, se necessário eu vou fazer uma no responde 3, algumas perguntas mais longas e mais compridas eu vou deixar para os próximos vídeos, tá gente? É isso aí, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e até mais!